Eu gostaria então de montar o nosso debate, claro que a gente está um pouco adiantado no horário, então vamos avançar ligeiramente no horário do almoço, mas a gente não pode perder a oportunidade de ter essa discussão, inclusive pelo painel de debatedores que a gente tem aqui. Eu gostaria de convidar para representar o Ministério da Economia, César Matos, que é secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério, peço uma salva de palmas para o César Matos, secretário, por gentileza, se acomode, ok, o secretário Júlio Semeghini, ele tinha se disposto a ficar um pouco, mas como a gente acabou avançando, então o Arthur Coimbra vai representar o Ministério de Ciência e Tecnologia como já estava previsto, então peço uma salva de palmas para o Arthur Coimbra, que é diretor de banda larga da Secretaria de Telecomunicações, convidaria também o José Félix para vir ao palco, voltar ao palco, já esteve aqui, presidente da Claro, então o Félix, por gentileza. Convido também o Eurico Telles, presidente da Oi, que vai participar desse painel, mas vai fazer a apresentação depois na parte da tarde, mas eu pediria para o Eurico, então, se juntar a nós, peço uma salva de palmas a ele, Eurico, por gentileza. Convidaria o Rafael Steinhauser, que é presidente da Qualcom para a América Latina, também vai estar conosco nesse painel, uma salva de palmas para ele. Luiz Tonisi, que é Head da Nokia do Brasil. Tonisi, por gentileza. E o presidente da Anatel, Leonardo Euler, por uma questão pessoal, ele não pôde estar presente conosco hoje, mas amanhã ele estará, mas de qualquer maneira a gente vai ter como representante da Anatel o conselheiro Aníbal Diniz, eu pediria para o Aníbal para vir ao palco, então, por gentileza, Aníbal. E quem vai fazer essa moderação é o jornalista Daniel Richtner, do Valor Econômico, e eu deixo agora o painel com o Daniel, que vai conduzir essa sessão de discussões até a 1h30, e aí a gente encerra para o almoço. Então, por gentileza, acomodem-se. Lembrando a todos que essa sessão, como todas do painel, estão sendo transmitidas pelo Facebook, e que assim que encerrar essa sessão, os vouchers para o almoço vão estar sendo distribuídos ali na subida para o restaurante. É isso aí, Daniel, é contigo. Muito boa tarde a todos, dando pontapé inicial aqui nos debates, depois das primeiras apresentações dos nossos keynote speakers, agradecendo a todos e já saltando as apresentações que o Samuel pôde fazer muito bem. Eu tinha aqui como uma ideia inicial, a gente já está um pouquinho adiantado no tempo, mas eu acho imprescindível que a gente tratasse de três visões, pelo menos. Uma visão mais macroeconômica, a gente está vivendo hoje no Brasil, a gente vê uma certa deterioração de expectativas macroeconômicas, uma incerteza muito grande sobre o que vai ser do esperado crescimento em 2019, com risco já cada vez maior de ele não vir, e já estamos discutindo como salvar 2020. Tem uma série de incertezas no ambiente internacional, e a guerra tecnológica Estados Unidos-China em torno do 5G, lançando incertezas particulares sobre o setor de telecomunicações também. E, finalmente, uma agenda regulatória que está aí há algum tempo à espera de avanços, e a gente esperando um pouco internamente o avanço da reforma da Previdência, talvez para destravar finalmente a nossa guardada agenda regulatória. Começando pelas questões mais macroeconômicas, eu perguntaria ao José Félix, seu Eurico, como, principalmente aos dois, mas, quer dizer, quem achar pertinente, como que variáveis macroeconômicas, como câmbio, como um desemprego muito elevado, uma difícil recuperação da renda média, tem afetado fornecedores, operadoras e as perspectivas de investimento neste, nos próximos anos. Afeta bastante, e eu posso dizer isso, como a operadora que mais investiu nos quatro últimos anos aqui no Brasil, foi a Claro. Mas a questão é mais de confiança do que outra coisa qualquer. Então, quando o empresário olha a situação na qual o Brasil vive, realmente ele balança e se questiona se faz sentido continuar a investir nos montantes países que se investiam no passado. Então, de fato, questões como a disparada do dólar, questões como a falta de confiança no país, no sentido de que você não vê as questões do país serem resolvidas, acaba afetando, de algum modo, o nosso dia a dia. Não tem como não afetar. E, Eurico, de alguma forma, essa deterioração do ambiente macroeconômico afeta as expectativas, por exemplo, para o leilão de frequências de 5G, até que ponto essa deterioração é reversível e em que medida? O Félix foi muito feliz na apresentação dele e na sua pergunta, Daniel, e na resposta dele agora. As operadoras são grandes contratantes. A Oi tem 54.680 empregados diretos. Se você multiplicar por três pessoas ou quatro, tem em torno de 160 a 170 mil pessoas que dependem diretamente da vida da Oi. Quando essa população falta gerar renda para ela, e cada vez mais as regras são mais difíceis de flexibilização, na própria palestra do Félix, ele tocou nesse assunto, fica difícil, inclusive, o investidor internacional, o investidor nacional, ele acreditar que tem um futuro de retorno do capital dele investido. Então, acredito que a Anatel tem feito todo o possível para fazer leilões de frequências e de 700 MHz, que a gente não participou, em 2014 para 2015, e temos pretensão de olhar ele com muito carinho, analisar o edital que pode vir por aí, acredito que para o ano, e o conselheiro Aníbal pode falar mais com propriedade. A gente tem muita dificuldade de olhar isso e depois, logo em seguida, o 5G, ou no mesmo período. O investimento é extremamente forte, é uma indústria de capital muito intensiva e muito pesada. A Oi, que é a empresa que está em recuperação, vai completar três anos, os senhores têm acompanhado, a gente tem investido em torno de 6,2, 6,3, 6,5 bilhões de reais. É um investimento muito pesado, Daniel, muito pesado mesmo. O capital investido, a empresa de telecom, que é a indústria alavancadora de futuro, precisa ser olhado com muito carinho. E aí eu imagino que mais incerteza política, eu diria com mais incerteza macroeconômica, é também mais incerteza sobre retorno de investimentos bilionários, que precisam ser feitos. Regras claras facilitam muito. A gente vê algumas coisas aí que a Anatel tem modernizado muita coisa, a gestão atual tem pensado em trocar multa por selho de qualidade. É um desafio muito grande para todos nós. Eu já imagino uma loja nossa, próxima da Claro, da Oi e da Vivo, com notas classe diferenciadas. O cliente vai olhar quem, evidentemente, é a melhor classe. Então, o esforço de investimento, a preparação, o Félix falou, eu gostei muito da apresentação dele, quando ele fala que o desafio é humano que vem aí. Porque hoje a gente não tem pessoas com condições de trabalhar no digital. A Oi tem um projeto nave, é um projeto desafiador para preparar a pessoa do futuro. Então, as regras claras, o investidor nacional, o investidor internacional, ele vem com segurança, porque ele sabe o que e como ele está aplicando e como vai retornar o capital dele. Então, isso é extremamente importante. Qualquer regra que não seja segura, seja insegura, ela gera uma economia instável. César, você, como representante da equipe econômica, certamente vai ser um adversário aqui do mau humor criado em torno de deterioração de expectativas. Mais do que representante da equipe econômica, você é da Secretaria de Produtividade e Competitividade, que se dedica a uma série de reformulações também da agenda microeconômica. E o governo agora, embora muito focado na aprovação da reforma da Previdência, terá pela frente, certamente, uma agenda muito desafiadora em relação ao aumento da produtividade. E eu queria que você falasse um pouco sobre como que a conectividade e a agenda digital podem ajudar na competitividade do Brasil e que reformas microeconômicas, mais especificamente, estamos falando aí em estudo pelo Ministério da Economia. Bom, Daniel, obrigado, agradeci aqui o convite para debater, mas, de fato, é a posição mais difícil com relação a essa sua pergunta, nessa play de debatedores, mas o fato é que a agenda, nossa agenda, quer dizer, continua acontecendo, independente do que está acontecendo no cenário, enfim, a agenda de melhoria microeconômica e de estímulo à concorrência, competitividade, quer dizer, não só da minha secretaria especificamente, que é a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, mas também da CPEC, quer dizer, que é um pouco mais genérica, mais geral em relação a isso. A gente continua, essa agenda de digitalização é uma agenda muito forte, lá mais da área do Caio Megali, quer dizer, que pegou toda aquela parte de indústria e comércio, quer dizer, isso mostra, quer dizer, você ter boa parte do antigo Ministério de Indústria e Comércio trabalhando voltado para essa questão de digitalização, com muita interface com o pessoal do MCT, que é de ciência e tecnologia e tal, e isso é, quer dizer, um reflexo, quer dizer, dessa mudança de prioridades nessa área, quer dizer, se a gente fosse entender a política industrial de uma forma mais genérica, quer dizer, não com a sua concepção mais antiga, mas eu acho que ela é muito sintomática dessa mudança. E, para nós, a defesa que a gente mais se preocupa com essa área de concorrência, de fato, isso também é muito importante, dado que isso, essa revolução, no final das contas, ela aproxima mercados, ela gera uma, essa coisa do matching, quer dizer, entre desejos, entre oferta e demanda, ela se torna mais fácil, mais clara, o mecanismo de mercado funciona de uma forma melhor, quer dizer, aquele texto famoso do Hayek, do uso do conhecimento na sociedade, quer dizer, da magia desse mecanismo de mercado, ele se torna muito mais eficaz, e nós, quer dizer, a ideia da secretaria continua sendo, primeiro, ajudar neste processo e fazer o possível para o governo não atrapalhar nesse processo, quando, no final das contas, ele puder estar atrapalhando com o excesso de burocracia e com a falta de simplicidade nos processos. Então, essa agenda continua igual, a gente continua, a coisa de IoT, questão de tributação, isso continua nos preocupando bastante, e a questão dos fundos, enfim, essa, de certa forma, essa, de certa medida, alguns pontos de racionalidade do sistema continuam firmes na nossa agenda. Por falar em uso dos fundos, César, e é uma pergunta que eu estendo também para o Arthur, num cenário de tamanha restrição fiscal, é possível se pensar num uso, finalmente, sem falar num uso mais inteligente, de Fust, de Fistel, finalmente a gente conseguir atacar essa agenda, ou isso está completamente fora da atual conjuntura? Bom, eu acho que o diretor Aníbal está com uma... Parece que está saindo hoje, na verdade, ele é relator de uma nova proposta de Fust, da Anatel, que, enfim, a gente tem conversado com a Anatel, mas eu ainda não tive acesso à última... Seria uma boa oportunidade de vir passar por Zap. Seria uma boa oportunidade de comentar agora. E de comentar também isso que está acontecendo, e certamente com o MCT, mas isso, de fato, é muito importante, mas, de fato, a gente tem aí um grande problema. Eu já tinha falado isso antes, mas, de fato, num momento de restrição fiscal, é preciso de um mecanismo que gere um compromisso crível, na verdade, aquela ideia de credible commitment, de que o fundo vai ser utilizado para aquilo que ele se propõe. E, obviamente, que, no final das contas, num ambiente de restrição fiscal muito grande, isso não é para este governo, para qualquer governo, a tentação é sempre muito grande. Ela é errada, quer dizer, do ponto de vista microeconômico, mas, do ponto de vista macroeconômico, é certa. Mas, de fato, isso é algo que a gente tem que... vai ter que discutir de uma forma séria. Mas gostaria de... quer dizer que vocês que estão mais nessa linha de frente em relação a essa discussão, falassem um pouco mais sobre isso. É, eu reforço o que o César falou em relação à proposta do conselheiro Aníbal, tem os índices de uma proposta consistente, bem articulada, bem conversada, conduzida por ele e seu gabinete, dentro da agência, que vai permitir, enfim, a alteração da lei do FUG, que vai habilitar o fundo ao seu uso. Mas, a despeito disso, a gente tem tido uma preocupação, dada a dificuldade de uso dos fundos, uma preocupação de... e, na linha do que o César falou também, uma preocupação de reduzir as dificuldades impostas pelo poder público. Então, lá no Ministério, uma série de investimentos em banda larga tem sido estimulada, não apenas por incentivo direto, mas por melhoria de regulações, regulamentações. Então, um dos exemplos foi a lei das antenas, que a gente agora está em um processo de fazer ser aplicada, porque a estabilização da expectativa normativa é importante, que existe uma lei que precisa ser cumprida. Mas também, e aí voltando para a questão dos fundos, embora seja consenso que haja pouco espaço para uma redução de arrecadação, nesse momento, de corte de imposto, corte de tributo, o que a gente pode fazer de imediato é simplificar. Então, se nos setores telecomunicacionais tem oito, nove, em alguns casos até dez tributos diferentes sendo pagos no dia a dia das empresas, a gente pode simplificar isso ao máximo, como falou o secretário Júlio Semeghini, tornar o principal tributo do setor hoje federal, que é o Fistel, menos regressivo, quer dizer, mais progressivo, quer dizer, hoje ele bate no pobre em mesma quantidade que ele bate no rico. Então, a gente pode torná-lo mais progressivo, simplificar a vida tributária das empresas e dar maior segurança jurídica. Eu acho que esse é um caminho importante que a gente está abordando no Ministério. Conselheiro. Bom, obrigado, Daniel, pela oportunidade. Se me permite, eu só queria, antes de entrar especificamente na proposta do Fust, dizer que as palestras que antecederam esse debate, essa mesa, foram muito ilustrativas, desde a exposição do secretário Júlio Semeghini, que deu um pouco a visão dos desafios postos, depois a palestra excepcional do Cristiano, que mostrou toda a demanda que tem, no sentido de que nós temos muito trabalho regulatório, muito trabalho legislativo e muita dedicação para construir uma política pública adequada para tornar o Brasil competitivo nesse momento dessa revolução excepcional que se aproxima e que será tão disruptiva quanto a mais disruptiva revolução ocorrida na história até aqui. Então, o desafio é grande e não dá para a gente simplesmente achar que vai fazer isso nas horas vagas. É tempo integral, grupo de trabalho discutindo permanentemente as saídas ou a gente vai ficar para trás. E o investimento vai seguir a trilha da infraestrutura. Ou a gente tem uma política que investe forte em infraestrutura, tanto espectral quanto de fibra, para recepcionar essa nova tecnologia, ou a gente vai ficar para trás. E aí nós vamos pegar, por exemplo, os desafios. Quando o Cristiano colocou a necessidade de espectro, a Anatel está trabalhando numa agenda regulatória em que a gente colocou a definição de espectro, a atribuição para recepcionar o 5G como prioridade absoluta. Inclusive, eu faço questão de reforçar aqui, porque a agenda tem 48 itens e todo mundo se assusta com essa agenda tão grande e fala como é que se prioriza uma agenda de 48 itens. E, nesse sentido, a gente passou uma proposição, uma proposição adicional a essa agenda, no sentido de estabelecer princípios. A gente tem que estar exatamente onde a necessidade nos obriga a estar. E, nesse momento, a gente tem que dar total prioridade à habilitação do espectro necessário, seja na faixa sub-6 GHz, seja nas faixas milimétricas. A gente vai ter que fazer isso andar simultaneamente, concomitantemente, para que a gente não fique para trás. A gente não tem que esperar nada, a gente não tem que esperar por IT, a gente tem que definir essa nossa prioridade e seguir em frente, senão a gente fica para trás. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, nós precisamos subsidiar, nós, Anatel, o Ministério no sentido de construir a política pública adequada para a implantação de infraestrutura. E, nesse sentido, nós temos que estar prontos para a possibilidade da aprovação do PLC-79. Porque, se o PLC for aprovado, a gente vai ter um saldo da migração, da concessão para autorização. E para onde vai esse saldo? Então, nesse sentido, a Anatel tem que estar preparada, a gente vai estar aprovando essa semana, se Deus quiser, na reunião, a versão final do plano estrutural de rede de telecomunicações. É um plano maduro. Por quê? Porque ele já foi aprovado antes da saída do presidente Juarez. Nós aprovamos em primeira instância, foi um trabalho muito interessante, porque a gente aprovou, foi à consulta pública, já teve as contribuições da sociedade, já teve a manifestação da procuradoria, já teve a manifestação da área técnica, voltou para o nosso gabinete, então, a gente está levando para essa reunião de quinta-feira e esperamos tê-la aprovada. Por quê? Porque o PERT, ele traz uma visão da infraestrutura do Brasil, ele traz os gaps de conectividade e aponta o caminho para direcionar a política pública. Assim, todo o saldo que houver, seja o saldo da migração fruto da aprovação do PLC-79, seja a gente aprovando uma possibilidade de modificação do FURST, todos os projetos para receberem esses investimentos vão estar sendo orientados pelo plano estrutural de rede de telecomunicações. E o outro assunto que eu queria também fazer uma rápida passagem, está também na Anatel circulando uma proposta de revisão do Fistel. Essa proposta também será destinada ao MCTIC, porque quem faz a política pública é o MCTIC, a Anatel apenas subsidia. E nós vamos apresentar uma proposta que, em síntese, vai ter duas diretrizes. A primeira, simplificação total das taxas. Não é possível continuar com o Fistel com praticamente 140 taxas. Isso tem que ser simplificado. Segundo, nós temos que estabelecer de imediato o Fistel zero para a IoT. Não é possível pensar em desenvolvimento de 5G e IoT no Brasil com taxação de Fistel. São essas preocupações. E, em relação ao FURST, especificamente, realmente, nós estamos há um ano discutindo essa matéria, depois da aprovação, em primeira instância, no Conselho da Anatel. A gente discutiu com todos os atores, discutiu com o CIN de Telebrasil, fizemos visitas particularizadamente a cada uma das operadoras, fizemos reuniões com os representantes dos pequenos provedores, das entidades todas que representam os pequenos, e a gente trouxe o BNDES para essa discussão, porque o BNDES, nessa nossa proposta, será o agente financeiro, e ele incorporou conosco essa proposta, e, dessa maneira, a gente esteve reunido, na última sexta-feira, com o secretário Semeghini, e ele se sentiu muito confortável para levar essa proposta à equipe econômica. E por que a gente faz tanta questão de reforçar a presença do BNDES nessa discussão? Porque a gente tem que provar para a equipe econômica que investir um bilhão por ano em infraestrutura não é sobrecarregar de despesa o Estado brasileiro, é dotar o Estado brasileiro da possibilidade de arrecadar muito mais em poucos anos, porque os dados econométricos são eloquentes, no sentido de mostrar que nós temos possibilidade de fazer a economia crescer, e, a partir do setor de telecomunicações, com simplificação regulatória e com essas medidas, nós temos possibilidade de dar uma grande ajuda para o conjunto da economia, porque o conjunto da economia depende necessariamente do setor de telecomunicações nessa era de tecnologia de quinta geração. Eu acho que, dessa forma, a gente tem um bom ponto de partida para esse debate. E qual seria o principal ponto da proposta da Anatel que será analisada nesta tarde, conselheiro? Bom, em relação ao FUSTE, nós trazemos, assim, algumas mudanças importantes. Primeiro, o FUSTE hoje é uma lei presa ao STFC, porque ele previa a universalização da telefonia fixa. Isso está superado, só que a lei está presa ainda a essa obrigação. Primeira modificação, o FUSTE passa a abrigar todos os investimentos em infraestrutura. Segunda modificação, o FUSTE passa a ser executado tanto pelos órgãos públicos quanto pelas empresas, podendo, inclusive, as empresas fazerem investimentos diretos e deduzirem do pagamento do seu FUSTE em até 50%. Acho que isso é uma mudança muito importante. A terceira mudança, institui o BNDES como fundo garantidor para fazer que, a partir do impulso do BNDES, a gente não tenha isso preso às, digamos assim, às limitações da contingência orçamentária, de tal maneira que a gente possa colocar esse recurso imediatamente circulando. E uma quarta modificação, cria um comitê gestor que terá a função de analisar todos os projetos, porque não é um projeto da cabeça de uma empresa que vai receber o benefício do FUSTE. Terá que ser um projeto que esteja em sintonia com o plano estrutural de rede de telecomunicações, que se encaixe em um daqueles projetos previstos no plano e que tenha aprovação do comitê gestor. Então, a gente vai ter aí, digamos assim, quatro mudanças muito significativas que daria, digamos assim, um ponto de partida para o debate. A partir de agora, quem vai conduzir essa discussão será o próprio MCTIC, com o secretário Cimeguini e a sua equipe, e a gente espera que o próximo passo é a gente sensibilizar a equipe econômica de que é um projeto viável e é um projeto que tem que ser bancado pelo Executivo. Não pode ser pelo Parlamento. Por quê? Porque no Parlamento já circulam 80 projetos. Nós fizemos estudo de todos eles para chegarmos a essa proposta, e essa proposta contempla o sentimento de cada um desses projetos. Mas é uma proposta ampla, abrangente, que tem que ser bancada pelo Executivo, e nós entendemos que, dessa forma, a gente vai dar um salto de qualidade em termos de dinamização do setor a partir de investimento público em áreas que precisam de infraestrutura. O senhor complica a minha vida, sim, porque eu sou jornalista vivo de comunicar as coisas para o nosso público. O senhor antecipa tudo, depois a gente não tem mais o que escrever. Você fez muito bem. Rafael, Luiz, trazendo... Tentando salvar a minha parte em debate com tanta gente. Trazendo vocês para a discussão, a gente falou aqui de várias vertentes regulatórias, muito do PLC 79, o decreto de IoT, que eu queria explorar um pouco depois com o Arthur, um pouco mais. A gente acaba de falar do uso dos fundos. Mas o que é importante hoje se avançar na agenda regulatória para destravar finalmente a agenda de conectividade? Eu queria também aproveitar as credenciais de vocês, representando duas multinacionais tão importantes, para ter um pouco um feeling de como o investidor estrangeiro está vendo a economia brasileira neste momento. Obrigado, Daniel. Primeiro, agradecer por estar mais uma vez aqui neste evento do nosso setor, Telebrasil. Agradecer aos organizadores. Dizer que eu, primeiramente, sintonizo e empatizo muito com o que o Aníbal apresentou, não só pela sua visão clara e lúcida. Estamos em um momento de uma transição profundíssima, mais profunda do que todas as outras no mundo celular, primeira, segunda, terceira, quarta geração. A quinta é muito diferente, vou dizer por quê. E também pelo senso de urgência, que o Aníbal trouxe aqui, não vamos ficar discutindo, vendo, pensando, fazendo por... Vamos instaurar, evidentemente, o que precisa de imediato. Por exemplo, o espectro radioeléctrico, que sem isso nada funciona. Quinta geração, e esse mundo que vem pela frente, é muito diferente de tudo o que nós vivemos aqui nos últimos 20, 30 anos no mundo celular. Por quê? Porque foi concebida como uma plataforma básica, é uma GPT, é uma General Purpose Technology, uma tecnologia que não só serve para o nosso setor de comunicações, mas para toda a economia, toda a indústria, toda a sociedade. Por isso é catalogada como uma General Purpose Technology, e por isso também temos que dar a atenção de vida, porque vai afetar muitos âmbitos, não só o regulatório, que tem que ser ajustado para que isso venha a acontecer. E o senso de urgência vem porque ela não é uma pretensão, um sonho de futuro, é uma realidade. Já foi lançada comercialmente em muitos países, nesse ano, em 60 países, e o Brasil está ainda devendo à licitação do espectro, por exemplo, que é o pontapé inicial, e muitas outras coisas. Quais são os âmbitos essenciais para nos prepararmos para essa grande revolução e trazer qualidade de vida, produtividade e, em última instância, competitividade, que é o tema central aqui, e não ficar para trás. O primeiro hábito é um hábito físico, simples, espectro radioelêctrico, e não é pouco, nós precisamos, concomitantemente, pelo menos pensar nas duas bandas principais, que são a média, então, nesse caso, no país, 3,5 GHz, e a milimétrica, no país, 26 GHz. E não é pouco, precisamos, por operadora, pelo menos 80 MHz na média e 800 MHz na milimétrica, porque, senão, não trazemos o que realmente a tecnologia quer resolver. A segunda é física, no sentido das antenas e das fibras. Sem fibra, 5G não funciona, é muita capacidade, muito tráfego, muita ambição, tem que estar fibrado, e sem antenas também não, porque tem uma densificação de rede muito grande, então, precisamos simplificar. O Cristiano fala muito bem, nos Estados Unidos funcionou top-down, o governo decidiu, mandou brasa, e agora funciona. Então, aqui, às vezes, no Brasil, demora muito tempo, precisamos de atitudes que realmente expressem na vida real o que precisamos fazer. O segundo âmbito, o âmbito financeiro, e aí tem duas coisas, tem tirar as barreiras e criar incentivos. Barreiras, muito simples, já foi dito aqui, é absurdo, anacrônico, que nós tenhamos que pagar, FISTÉ, uma taxa, por cada sensor conectado, ou cada atuador, ou cada elemento de IoT. Isso foi concebido em uma época em que IoT não existia, ou a conectividade não existia, mas é uma grande barreira. E, assim como ela, tem outras complicações, o âmbito regulatório, dos impostos, etc., que temos que endereçar. incentivos, porque, como em qualquer lugar do mundo, novas tecnologias precisam, novas empresas, empresas nascentes, de serem incentivadas, e precisamos pensar em fundos, a capital perdido, ou empréstimos para dinamizar esse setor. O terceiro âmbito, eu diria, o ecossistema das coisas que precisamos para que essa revolução venha a acontecer, desde a, falou-se aqui também, a formação de profissionais que possam vir criar aquilo que nós precisamos. Precisamos de todos os atores juntos, o governo, o legislativo, o regulatório, as operadoras, as empresas de telecom, mas também precisamos de outros novos atores, como aqueles que desenvolvem software, plataforma, plataforma de gestão, de tudo isso que vem por aí. Então, é um ecossistema que temos que criar, temos que trabalhar juntos, parabenizo a iniciativa do governo de criar essas câmaras, câmara agora da quarta revolução industrial e outras câmaras que estão sendo criadas por aí. Espero que se abram as sociedades também e os atores para poder trabalhá-los juntos. E o próximo âmbito, eu diria, é a abrangência. Pensemos novamente, esta revolução não vai só afetar a conectividade entre as pessoas, mas vai afetar o acesso livre à internet da banda que for necessária, com a latência que for necessária, com a reliability que for necessária, para toda a indústria, para várias indústrias, para a indústria do automóvel, para as indústrias manufatureiras, para a cidade e por aí vai, e para isso precisamos realmente de trabalhá-los juntos com todos esses setores. É interessante dizer que o Cristiano estava me comentando, em vários países até as discussões que estão se tendo são interessantes porque o nosso setor em si, das comunicações, é muito mais pequeno que outros setores que são muito maiores, que têm muito mais poder econômico e político que o nosso. Então, temos que fazer um trabalho de integração de todas essas áreas, trabalharmos juntos, pensarmos como podemos implementar rapidamente todas essas tecnologias. Volto a dizer, Aníbal disse muito bem, precisamos de políticas públicas, precisamos de um âmbito regulatório, precisamos de um âmbito legislativo e de impostos que possam permitir que o 5G venha a acontecer no Brasil o mais pronto possível. não podemos perder esse trem porque senão perderemos a chance de não só ter os benefícios da qualidade de vida, da produtividade da indústria, mas também a competitividade como nação está em jogo. Obrigado. Luiz. Bom, boa tarde a todos. Tem quatro aspectos que eu diria que são bastante importantes com relação ao 5G e aos tópicos que todos já falaram, que as novas tecnologias a gente tem que olhar a receita. O que são as receitas que a gente vai trazer dessas novas tecnologias? Outros é o que a gente faz, o que a tecnologia ajuda a gente em custo. Terceiro é, se eu tenho o custo da receita, o que eu vou fazer, que nível de investimento eu tenho em cima disso. E como a tecnologia se coloca como enabler de todo esse ecossistema. Nós da Nokia a gente acredita muito como foi falado no 5G ou nas tecnologias também que o 5G a gente tem que desmistificar um pouco de uma foto do 5G pensando só no rádio. Mas o 5G, que nem o Erico sabe, precisa da fibra chegando na cidade tal. Se a fibra não chegar na cidade tal, você não tem onde conectar, você não tem onde conectar, você não tem o 5G. Então, o 5G ele vai mais do que você colocar um rádio numa torre. Ele tem todo um ecossistema que está para trás, o próprio a apresentação do Ricardo ele falou dos serviços do slicing, de que você vai conseguir dar redes dedicadas. Para você fazer isso é ter que ter um slicing que sai lá do core da rede onde está construindo hoje até a ponta do acesso para você chegar para falar que aquela polícia do Estado ou da cidade A vai ter um serviço dedicado e vai estar com SLA que já não é mais best effort. Então, o 5G ele é uma transformação da rede como um todo. qual a oportunidade de negócio que está por trás é exatamente essa. Tem uma série de partes da economia hoje que elas não são atendidas pela conectividade como a gente conhece hoje e pelas novas tecnologias que são inerentes à tecnologia do 5G como a IoT que tem que ser uma fonte de receita hoje que não é faz parte das receitas tradicionais das operadoras. Então, a gente tem que pensar o 5G como um alavancador alavancador de receita para a operadora. Caso contrário é muito difícil que ele se pare em pé. Tem muita discussão sobre os casos de uso quais são os casos de uso reais que estão por trás do 5G agora estão começando a aparecer os primeiros mas é óbvio quando a gente vê as apresentações que tem um monte de receita que outros atores os Googles dessa vida hoje capturam outros aplicativos ou outros setores da economia acabam capturando essa receita e o 5G acho que vai ajudar os operadores a entrar nessa parte. Custo. Estamos falando de terabits o meu celular com giga fix wireless a tecnologia vai ter que ajudar também do ponto de vista de custo qual vai ser o bit o custo do bit trafegado sabendo como a conexão IoT hoje no mercado do machine to machine se você paga no ponto da 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 credit card 4 reais 5 reais ele paga vai ter sensores que vão pagar 1, 2 reais dependendo da aplicação vão pagar centavos de reais como é que você vai ter um custo e aí entra também o ponto da legislação os impostos que vão estar em cima disso mas como é que você tem uma rede que ela tem um cost point que absorva uma receita que ela é incremental sim mas é que ela vai ter um valor por usuário baixo ela vai ser massivo mas o valor é pequeno por transação então esse é um segundo fator investimento acho que a gente tem uma oportunidade única a gente está falando de ânimo eu acho que nós estamos bastante animados com essa possibilidade aqui no Brasil mas tem alguns temas regulatórios que são passados o PLC 79 é um ânimo para todos nós fazemos parte da cadeia se os operadores vão bem obviamente isso ele acaba entrando no elo como um todo então o PLC 79 a gente acredita que é uma injeção de ânimo é uma injeção não só de ânimo do ponto de vista financeiro e de amarras mas exatamente isso como é que a gente vai buscar as novas receitas vão buscar o novo se a gente ainda está carregando aquele o peso nas costas na mochila um monte de pedra do antigo é uma dicotomia que a gente vive uma ambiguidade que a gente vive com esse com esse paradoxo que a gente tem terceiro é que a gente tem coisas que a gente não precisa esperar o 5G tem coisas que eu dou exemplos e vocês podem todos entrar hoje na internet conectoagro.com nós com vários outros players como o Rafael mesmo disse que é o importante desse negócio você montar um ecossistema com vários outros players no mercado do agronegócio no Brasil inclusive participamos faz duas semanas também na Agri Show a maior feira por sinal 25% da economia brasileira quantos por cento da arrecadação sua Eurico e Félix vem do agronegócio que é 25% do GDP brasileiro deve ser mínimo até porque quando o pessoal fala de conectividade rural a gente quer sair fora a gente não quer ir lá o custo é alto o número de conexões é baixo para levar infraestrutura não tem fibra tem que ser satélite e aí vai então esses são os negócios que a gente acredita e o IoT que a gente está fazendo só para você ter ideia hoje a gente já está com 500 mil hectares de fazendas cobertas em 700 MHz nós como empresa como o Nokia estamos investindo no Brasil trazendo a mesma plataforma que vai ter nos Estados Unidos que vai ter na Europa que vai ter no Japão que é uma plataforma de IoT agnóstica que vai ser uma enebra com várias verticais dessas vertical de agricultura vertical de hospitais vertical de transportes e a gente está trazendo investindo como empresa colocando essa plataforma no Brasil acreditando que esse é o futuro um dos futuros com receitas adicionais incrementais para todos para as operadoras e para todo o ecossistema Arthur a gente observa aqui entre todos os panelistas uma ênfase muito grande no andamento do PLC 79 obviamente aqui a gente vai até fingir que ninguém está aliviado com a não reeleição do Eunício de Oliveira para o Senado mas tem o PLC 79 e tem o decreto do IoT que o secretário Júlio Semeghini comentou que já estaria pronto e presta a ser enviado para a Casa Civil uma dúvida que ficou o que vocês estão imaginando é uma isenção total do Fistel para os dispositivos usados em IoT e no PLC 79 pelos contatos que vocês têm tido com o Senado com o Legislativo qual que é o andamento desejado e factível previsto pelo Ministério para uma aprovação em comissão em plenário enfim até que ponto isso pode tramitar em conjunto com a reforma da Previdência bom a ideia é aproveitar a janela antes da reforma chegar no Senado e em relação a isso o secretário executivo Júlio Semeghini tem feito reuniões muito produtivas com a senadora Daniela que é a relatora do PLC que está muito ansiosa de observar todos os pontos relevantes da proposta e as conversas tem sido bastante interessantes então é possível que nas próximas semanas a gente já veja uma boa movimentação desse projeto de lei agora voltando a questão do IoT e da tributação de fato o decreto que vai inaugurar o plano nacional de IoT ele prevê algumas medidas que facilitam esse digamos assim esse enquadramento como terminal a estação móvel ou não mas o mais importante é a medida que já foi inclusive anunciada pelo considero Aníbal que é uma simplificação absoluta do Fistel então hoje o Brasil é o único país do mundo que tributa terminal de acesso nenhum outro país tributa então o Fistel cada celular paga 26 reais quando é ativado 13 reais todos os anos tudo isso e IoT também só que o IoT já diminuiu o valor só que esse valor que é 5 reais e pouco de taxa de fiscalização da instalação ou seja cada dispositivo vai pagar 5 reais e pouquinho para ser ativado em 1 real e pouco para todos os anos isso dependendo do nível de faturamento de IoT se a gente espera realmente que haja uma massificação desse tipo de aplicação ainda é muito alto então a ideia é tirar o Fistel de qualquer terminal e isso você resolve não só o problema do IoT você resolve também o problema das Vsats porque as Vsats as anteninhas para acessão à internet por satélite que é um serviço de nicho com a banda C e a banda KU com a banda KA e a gente já vê 4 ou 5 empresas fortemente trabalhando a banda KA no Brasil os preços caem muito fortemente e a demanda sobe em correspondência e você passa a ter um serviço que antes era de nicho com um serviço de massa e cobrando 200 reais só de taxa em uma instalação então isso não é correspondente com uma com uma massificação da internet por meio de satélite que é muito voltada para áreas periféricas e áreas rurais onde tradicionalmente a renda per capita é menor então o objetivo é tirar não só o FISTEL os tributos da taxa de fiscalização de instalação sobre IoT mas sobre qualquer terminal de acesso a telecomunicações obviamente isso vai implicar um rebalanceamento da carga tributária com simplificação mas evitando aumentar a carga tributária atual a gente já está muito próximo da conclusão do painel e já se encaminhando para a reta final mas eu pediria um pouco da visão aqui tanto dos fornecedores quanto das operadoras e dos representantes dos reguladores do governo sobre um tema que é sensível e tem dominado as manchetes dos principais jornais do mundo que é essa guerra tecnológica entre Estados Unidos e China a gente está prestes a ter aqui um leilão importante de frequência de 5G a gente vê uma pressão uma disputa muito intensa entre Estados Unidos e China acho que em última instância pelo domínio da tecnologia que muito provavelmente vai marcar o século XXI de que forma isso está sendo pensado no governo brasileiro entre as operadoras entre os fornecedores a Nokia Qualcomm tem implicações diretas sentem implicações diretas dessa briga existe uma possibilidade de restrição de equipamentos da Huawei no Brasil por exemplo quer dizer o governo brasileiro tem se aproximado muito do governo americano em uma série de questões de cunho global isso pode resultar em um alinhamento também em termos de tecnologia quais são os riscos e quais são as expectativas seja do setor privado seja do governo na medida em que vocês puderem responder César você me citou então vou ter que ser o primeiro no final das contas tem tem aí a gente quer do ponto de vista da advocacia do advogado da concorrência a gente quer que ganhe o melhor e em muitos desses setores você tem às vezes obrigatoriedade de escolha de padrões não obrigatoriamente ela será escolhida pelo mercado grande parte nós desejamos que seja escolhida no mercado em alguns outros casos não como foi o caso da tecnologia japonesa americana alguns tempos atrás você tem sempre espaço às vezes para o estado definir de alguma forma mas sempre com muito contato com a iniciativa privada eu acho que nesse caso a decisão tem que ser eminentemente econômica e portanto o espaço de escolha do setor privado em relação a cada setor onde você vai escolher tem que ser privilegiado o máximo possível eminentemente econômica significa sem influência política eminentemente econômica para ficar nos seus termos significa isolar um pouco a questão política na medida do possível na medida do possível quer dizer no final das contas que a gente quer mais produtividade mais produtividade e mais competitividade tem a ver com menores custos e melhor qualidade essa combinação quer dizer quando eu falo qualidade inclui mais aplicações enfim aquilo que vai gerar maior valor então obviamente da perspectiva da nossa secretaria quer dizer nós sempre faremos nossa tentativa de influência sempre será nessa direção e definitivamente não há quer dizer entre o setor público e o setor privado não há quem conheça mais do ponto de vista de agregar valor do que o setor privado então mesmo que seja que em alguns aspectos você tenha que ter uma escolha estatal essa escolha estatal tem que ser muito bem informada pelo setor privado quando ela for inevitável vocês como fornecedores Tonise Rafael desejam que não haja nenhum tipo de restrição nenhum tipo de consideração política nesse processo e acham que o Brasil está suficientemente blindado nessa guerra então questão polêmica aqui interessante nós sempre dizíamos fazer uma piada a Qualcomm é a maior empresa do planeta que ninguém conhece porque realmente somos uma empresa do setor de telecom aqueles que estão no setor nos conhecem mas o resto não porque não vendemos nada para o general public no entanto isso não é mais verdade não é mais verdade porque agora se tornou muitas das coisas que fazemos tem uma característica diferente eu diria que o tecnológico é tão impactante no econômico que virou político e nessa cadeia também se enquadra aquela guerra que estamos vivendo entre Estados Unidos e a China na qual um dos um das armas que existem ou talvez a principal é a ponta ao tecnológico do 5G isso também tem um reflexo mais uma vez no senso de urgência e importância que o 5G tem para o mundo e para as nações e sociedades que o Aníbal bem trouxe aqui à tona o 5G é tão relevante para o futuro da sociedade e da economia que se tornou um tema muito político e que qualquer não adequação a digamos o desenvolvimento do 5G pode levar a um atraso efetivo de uma nação enquanto a sua qualidade de vida produtividade competitividade eficiência etc então é interessante que isso venha a acontecer e é importante entender por que isso venha a acontecer com o 5G por outra parte eu acredito que a nível tecnológico puramente tecnológico nos avançamos muito bem inclusive porque conseguimos antecipar aquilo que sempre acontecia no mundo móvel que uma geração de uma para a outra acontecia a cada 10 anos 1980, 1990, 2000, 2010 e agora ao invés de ser 2020 anteciparmos para 2019 este ano por que há um trabalho muito bem feito a nível global das empresas do setor para afinar para afinar a tecnologia e as versões de implementação do 5G por mais que seja muito complexo eu acho que a nível tecnológico está indo muito bem a relevância é muito grande e por isso se tornou um tema político bom eu acho esse tema é bem é bem polêmico mas tem eu tenho uma tem uma incerteza no ar e uma certeza tem coisa que a gente não controla não sabe que vai sair desse o Rafael mesmo disse de toda essa essa vamos dizer hoje antes a guerra se jogava uma nuclear hoje em dia você não precisa mais dá dois comandos e você pode talvez desligar uma cidade mas isso vai estar muito eu diria que isso está numa esfera que nós digo que a esfera que nós não controlamos o que vai acontecer realmente entre Estados Unidos e China com relação a isso mas existe algo que a gente controla dentro dessa incerteza é que nós estaremos aqui de toda essa incerteza que eu posso dizer a NOC estará aqui sem nenhuma dúvida com toda a certeza do mundo e continuaremos operando aqui firme e forte já competimos com tudo e contra todos ao longo desses anos então dadas as incertezas nós temos uma certeza que nós seguiríamos deixa deixa eu fazer um comentário aí que eu e Eurico somos os únicos que está do outro lado do balcão a gente compra da Nokia compra da Ericsson compra da Huawei e eu acho que tem que ficar algumas coisas tem que ficar claras não se falou aqui talvez em uma ou duas coisas de IoT que não se possa fazer com 4G então tudo que foi citado aqui de IoT eu já estou inclusive fazendo não sei se Eurico faz também mas para vocês terem ideia nós somos líderes de carro conectado e já estamos negociando com outras três fabricantes e só não fazemos mais negócios por causa do Fistel porque na hora que o sujeito lá vê que tem um custo enorme para pagar ele desiste do negócio assusta então isso é um detalhe aqui a outra coisa que eu acho que não se falou é que a gente no Brasil hoje vive a geração do 4,5G isso não é só uma vírgula com o 5 ali do lado nós por exemplo temos boa parte da rede em 4,5G e essa rede tem velocidades muito maiores do que a rede convencional portanto nós já fizemos um investimento estamos fazendo um investimento e fizemos um investimento na Huawei então toda essa rede que existe hoje de 3G de 2G de 4G de 4,5G tem Huawei lá dentro seria um verdadeiro inferno se o governo resolvesse adotar qualquer ideia de mexer nessa coisa para os operadores porque assim quem é que vai pagar esse custo que fatalmente existiria então eu sou muito claro com você para não ficar aqui a impressão que é uma questão política eu acho inimaginável para um país como o nosso um país pobre onde está se dizendo aí que se fez um investimento com tanta dificuldade nas redes e tanto tem para fazer que se que se pense em substituição de rede de um fabricante e aí eu não vou falar para não para não dizer que eu tenho preferência aqui mas um fabricante importante e e de ponta do negócio de tecnologia no mundo então assim eu acho que essa não é uma conversa para nós essa é uma conversa para o Reino Unido para o Japão para os Estados Unidos deixa os caras lá e nós ficamos quietos aqui fazendo a nossa parte pois é mas a gente a gente tem se especializado recentemente em importar brigas imaginárias ou não mas brigas que não são nossas aqui para o cenário interno Eurico compartilha dessa opinião e aproveitar que já está com o microfone Aníbal do ponto de vista do gentilmente cedendo a palavra na realidade eu pensei que eu não tinha que dar uma opinião sobre esse assunto porque a sua pergunta é complexa e espinhosa dar uma opinião sobre esse assunto a essa altura do campeonato mas o que eu queria dizer ironicamente mas tem todo sentido é que o painel Telebrasil dá essa resposta quando abre com uma exposição da maior representante de tecnologia de microchips dos Estados Unidos e logo em seguida o representante da Huawei que é a representação da tecnologia chinesa eu acho que o Brasil ele tem que ser reproduzido a partir dos micro exemplos e esse é um micro exemplo que tem que ser propagado nós precisamos de todos vamos usar a expressão que o executivo chinês usou no final da sua palavra let's work together nós precisamos de todo mundo para poder fazer o Brasil competitivo e nós não estamos em condição de dizer que esse ou aquele não vai ficar aqui porque nós precisamos de todos para fazer o Brasil melhor para todos Aníbal quando terminar o seu mandato na Anatel você já tem lugar assegurado no Itamaraty Eurico você compartilha dessa visão do José Félix o Félix primeiro eu gostaria muito de acompanhar o Félix e muita coisa que ele está fazendo a Claro é uma das empresas que mais faz investimento em tecnologia a Oi gostaria de acompanhar o Félix nesse aspecto também a gente tem é isso aí estamos fazendo isso também estamos fazendo isso o Félix a Oi tem uma luta muito grande e a Oi Daniel a Oi tem o seguinte a Oi está mais ou menos parecido com o que o conselheiro Aníbal falou a Oi precisa de todos a Oi precisa de parcerias para se levantar de toda tecnologia que existe está a Nokia com a gente está a Huawei com a gente e tem outros players muito grandes a Helix ainda está com a gente muita coisa então a Oi ela não tem ela tem que atender o cliente dela bem então esse aspecto para a gente suplanta qualquer coisa não acreditamos que tenha uma decisão política de governo até pelo que o Félix falou dos investimentos já feitos na Huawei em tecnologia a gente iria privar uma população muito grande de ter uma facilidade de tecnologia de acesso mas se a gente falasse para 5G para os equipamentos de 5G aí poderia ser uma outra coisa não o 5G nós que estamos da área de tecnologia estamos vendo aí os grandes países na apresentação que teve aqui antes do Félix e da própria Harvard onde é que está o 5G está no mundo inteiro você não vê muita diferença tecnológica de um 5G para um outro 5G adaptação de rede que vai ser a grande solução e também o transporte o que nós falamos aqui que o Félix falou quem tiver fibra para fazer transporte vai ter sucesso no 5G então eu acredito no seguinte a tecnologia eu acho que ela não tem pátria a tecnologia ela não tem essa forma de impedimento de ela entrar eu sou de uma época Daniel que quando você proibia entrar qualquer tipo de tecnologia as pessoas traziam no zônio do Paraguai então eu não acredito que a gente tenha esse impedimento eu acredito que a tecnologia ela vai chegar de qualquer forma entendeu essa é a minha opinião muito bem Samuel já está aqui me olhando estou sob fogo cruzado aqui Samuel então por favor passo de novo aqui para você já com o tempo excedido muito obrigado a todos e a cada um de vocês pela participação pena que a gente não pôde falar um pouco mais devido as limitações do tempo mas o agradecimento meu e do painel Telebrasil muito obrigado muito obrigado Daniel obrigado aos nossos participantes então a gente convida todos agora para o almoço vai ser breve rápido a gente retorna pontualmente às 14h30 nas salas de sessões temáticas agradeço a presença de todos vocês e muito obrigado de novo aos palestrantes